E aí Mostrar um pouquinho da imagem Pra começar o vídeo Muito show aqui, viu? Aqui é para essas duas ruas Aqui é quadrado Mas deu um efeito na câmera legal Deu uma aspiradinha Comi o espeto ontem em russas Vim comendo, né? Derramou no banco Acho muito bom, galera, o cara tem as coisas Hoje é domingo O cara tem um aspirador, um jato Hoje é 5 de maio Acho que vou fazer um vídeo adverso Amanhã está fazendo almoço Vou pegar a moto, vou lá de novo Não sei se vai no bingo hoje É isso Foi dois meses que eu não vou Amanhã esperando iPhone Nem chegou, já pensei em vender, galera Não gosto mais Estou querendo o S23 pequeno O cara do S24 ele quer muito caro Ele quer que eu assuma 10 parcelas da Voice Ainda pensei em botar 8 Mas ele é duro E está com um pequeno arranhão embaixo na tela O S23 pequeno eu ia usar à vontade Mas aí é isso mesmo É aquela história do iPhone Dura bem, revende Cartão, tudo funciona Até o MacBook, o relógio Os vídeos é o dobro de velocidade Para passar para o Mac Tipo, com a internet, entendeu Até no CarPlay hoje eu vi ontem no canal Que demora 10 minutos Um iPhone para entrar É isso mesmo Se não me engano E o Android é 20 minutos Ou é um minuto contra dois É uma coisa assim, o Android é o dobro Não é ligeiro que você conecta assim Quando entra no carro Hoje eu vi no AutoSport Ranger, Silverado Eu vi rapidamente lá na mãe Massa, viu, Ranger Bom, bora lá Esse nozinho está limpo Esse dia é uma carne hoje Não tem nada para fazer hoje Domingão aqui é tranquilo Sem transe Bem encostadinho É uma rua O povo guarda lá A rua é separada Domingão tranquilo Esse leite foi no sertão dela Vizinha pescaria, no Siena Todo dia mesmo com o velho Todo dia Todo dia Todo dia É bonito O pai já saiu Foi lá onde ele gosta de tomar uma Que estava com 3 meses Que ele não ia E ele só toma uma mesmo E se ele tomar hoje Acho que ele não toma mais não Eu vou no Siena lá atrás dele Bonito cor verde Antigamente eu achava estranho Esse leite saiu hoje Porque ela não sabe guardar na garagem Não sei porque ela não para um metro à frente Agora sim Agora sim Vou lerzinho no Sieninha Olha Tem som Volante meio duro Meio taque Se tiver correto Se tiver correto 168 mil quilômetros Gostoso Vê galera Vê galera Senazinho Tem vez que eu fico olhando Tanto carro na rua Olha aí Não pague TV É a Sena 2001 Tá feliz E a gente tem aquela dúvida Com o negócio de carro De saída de atrás Frenagem Mas é isso mesmo Lembrei agora que Terça Eu marquei Fortaleza Com o véio Mas Eu tenho que até Receber um dinheiro E E também Lá no doutor Filma o Corolla Cross Que eu acho que você já deve Tá cansado de ver Já filmei o do César Mas vamos ver Vai que é outra versão Vamos ver o ano Qual é o carro novo do homem Aí vou receber um dinheiro Por aqui também Mas só que eu vou estar em Fortaleza Como é que fica agora Amanhã não sei se eu venda milho Chega o iPhone Bem gostosinho o Ciena Lembra um vídeo que eu fiz Que botamos uma poca Aqui embaixo Uma spin branca ali atrás A bateria descarregou Já troquei Já tem uns dois Três spins aqui rodando É de cá Ai que nem estou aliou Pai naistre a doua Não vamos estar Pelas celular da ela Os meninos foram de moto hoje a Fortaleza Marcelo, Laurinho Pra praia Não sei se é Fortaleza ou é Cascavel Parca a Jus da direita ali Ainda pensei em bater atrás Mas sozinho na pintura dessa A moto tá doendo demais Cheguei antes de ontem de russas Ontem de russas no carro Chegamos 11 da noite Tá bom Até que fim eles deram um rolê bom Só Serra, Kixaromobim, Serra Guaramiranga Que é bom também, né? Já tá com meio ano que eu não vou lá, eu acho Três meses Banquinho de tecido Já sujaram, foi lavado antes de ontem Bem legalzinho Ora se não sujaram já Todo empoeirado Vem pra esse aqui em banquinho de tecido, viu? Um XLSzinho, um arranjo Seria bom a XLT Sem a... Se tivesse taxa zero, né? Eu tô lembrando que a luz da caçamba, as coisinhas Não sei se é fácil Perdi as peças Nosso amigo Pedro nem respondeu Instagram Eu tô sem celular, né? Mas até onde eu tinha celular Sei que eu encho o saco demais, né? Não dele Na Chevrolet eu tô enchendo muito já Aí eu fico imaginando uma garantia Alguma coisa, hein? Não sei se eu venho no bingo hoje Ah, tô indo atrás do pai Já que esquecido Já dá lá que é uma hora pra cá também Ó Marcando aí tudo direitinho Tá tudo pronto pro bingo já Vou lá amanhã almoçar e volto Luzina boa Não está aqui Não sei se ele foi por lá É uma coincidência, né? Ele gosta de vir pra cá Não sei se base é da esquina Eu vim pro centro Ele deve estar indo por aqui Ele deve estar indo por aqui Eu pensei que a gente ia pegar ele ali ainda Esse carro aqui eu acho que não tem ABS não, né? A casa aqui que foi É nossa ainda, né? Não foi não Tá alugada A gente morou aqui uns 30 anos E a mulher faz salgada Ela vai fazer o Lu agora Os bife Pro aniversário Fica perto de casa Vendo se o pai tá por aqui também Já deve estar em casa Ele gosta de passar aqui também Chegou ele Chegou ele agora? Claro, né? Chegou agora? Vai esperar um bom moço Dirigiu hoje, viu? Hoje ele dirigiu Deu uma voltinha Tão bonito quando ele encosta o carrinho Fica no estilo, um pinduzinho dobrado Agora vamos dar uma volta nova Por mim, eu ia lá atrás dos meninos na praia Sem dinheiro também Show de bola Cara, os gases poluentes, viu? Nesse tempo aqui Soltava muitos gases Tá aí Quem gosta do cimazinho Um belo rolê Agora a gente volta Para a nossa onça Alô? Já? Já? Já chegou, pai? Assinei Tomou uma não, não? Oi? Tomou uma? O que? Só um copo Só uma dose Vai comer? Cortou o cabelo Vai comer Oi 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 Querê? Tá bonito Oi 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 Duro Põe a eroa pra mim Filmado aqui Meu velho Pra eu me rever Toda hora que eu quiser Ai Ai Fico já sentido Ai Fico sentimental Fico sentimental já Também gostei do cabelo O restinho que tem Eu levei que eu vou lá pra mãe A mãe veio um pouquinho lá Bota Sei lá Vontade de comer duas vezes Bote um pouquinho Bote Pra sobrar fuseus também Um pouquinho Pronto Uma coelha de cada Tá bom Pensando bem que tem batata Tem uma cenoura E lá É só feijão E um porco torrado Eu já filmei a casa da mãe Galera Mas Muitas críticas Com razão Eu fiz um vídeo Explicando Que a gente gosta Da casa Que é simples E tal Tá guardado o vídeo No primeiro Visualização O cabra já comentou Lá com as pedras Na mão Que eu não reformo A casa Eu comentei lá Que eu quero fazer Mas a gente gosta Daquele Do jeito que ela é Lá Que eu tinha Eu tinha 10 anos Ela é uma lembrança Não sei se a mãe A mãe não gosta De ar-condicionado Mas um dia Eu vou fazer Esse vídeo de novo Um dia Eu solto esse antigo Um dia Se ela quiser A gente reforma Tamo ajeitando as coisas Almoçar com o meu velho Obrigado Senhor por tudo Eita Ela comprou Foi? Foi É doido O pai adora Melancia Mais uma botinha O vidro Mais uma botinha De S10 No mesmo vídeo Amanhã vou Fazer um vídeo Olha o cinto Como que ele deixou Eu vou fazer um vídeo Amanhã Sobre esse vidro Galera Vou dar uma limpeza nele Acho que tem muita gente Com esse problema Vamos dar uma escovada Nas borrachas Dar um jato Não sei Bora ver se a gente resolve Ou ameniza Um vídeo bem legal De modéstia parte Galera Hoje Muita informação Siena Range Mostrei lá No começo do No começo do vídeo Lá perto do prédio Vou na manhã Almoçar agora Acho que vou trazer De lá pra encrenca 4x4 tava ligado Aqui O Jó e o Hélio Eles não limpam O vidro bem Já reclamei Olha como é que é o vidro Tá desbranquiçado Deixa eu ver É contente Mais uma informação Pra deixar vocês com Foi um vídeo super Depois de tanta groselha Siena Almoço Teve tudo Olha galera Caso que pai quer vender Essa daqui Eu morei nela em 2005 Meu primeiro computador Passei 3 meses aí dentro Ameia que dá 50 na garagem A mesma meia aqui Aquilo ali já foi nosso Ali era um depósito Era o escritório Que aqui na pousada Vendia brita Areia Arisco O pai tinha um caminhão Lá por 96 Tinha um NX200 Aqui foi 3 casinhas Fizemos um Eu morei aqui A mulher dá 120 Toda Que a gente pediu 150 Ou 50 na garagem É o dinheiro Que ele quer enterar no carro Ela já deu o sinal É só É só falar o quê Que ela disse Que tá com o dinheiro vivo Ela mora na primeira Dobrando aqui Que foi nossa Muito tempo 30 anos atrás Agora aí nossas plantas É a primeira lá Aí voltamos aqui Ao começo do vídeo Tá aí a preobesa Do nosso advogado Tá resolvendo um negócio Do Renegade Ele tinha um arranjo branco Tá aqui A minha rua Que eu cresci aqui O cara do Gol Mora aí em cima Na Varandona Gol das Frutas Uma cozinha pequena Pessoal Não tem noção Bota o carro no meio Aí o prédio Que a gente quer vender Tô tentando achar 220 Tá ali aquela subida Do começo do vídeo Que eu vou pra lá Pegar o almoço E é isso galera Foi um vídeo informativo Hoje viu Pra compensar Todas as groselhas Eu acho que foi bom Siena Contei Da casa lá Que ele quer vender Daqui do prédio S10 Mostrei o pai Almoçamos Rapaz Eu vou buzinar Galera tem que tirar Esse carro daqui Desse meio Ora mais essa mesmo Um botou um carrinho Ali de uma moto Outro para um Aqui em cima E outro para aqui Tem que tirar Oxi Mas eu não aprendo Que eu já sei Que eu tenho que dar ré E vir pro outro lado Que é mais curto E fácil Vou entroncar aqui Valeu pessoal Até a próxima Comendo de novo Aqui na mãe E aí E aí E aí Tchau.